A cada virada de ano, muitos de vocês estão acostumados a ver as famosas profecias para o ano seguinte, como também para anos futuros. E existiu uma mulher que era pouco conhecida anos atrás, e que conseguiu acertar suas previsões em 80%, e ainda traz muitas previsões assustadoras para o futuro da humanidade, e é mais conhecida como Babavanga. A República da Macedônia, 31 de janeiro de 1911, nasce uma das grandes videntes que o mundo já conheceu, Vangélia Pandeva Dimitrova, ou mais conhecida como Babavanga. Nasce no pequeno povoado de Estrumica, era de uma família comum e humilde, até que seu pai acabou sendo convocado para a guerra, que se iniciava a primeira guerra mundial em 1914. E aos 12 anos de idade, sofreu um estranho acidente, um mini tornado acabou se formando perto de Vangélia, e que levantou alguns metros para cima, e depois caindo bem forte de cara com o chão de areia. E isso acabou causando danos na visão. Tentaram recuperar com tratamentos, mas infelizmente, depois de 4 anos, acabou perdendo a visão completamente. E para piorar, sua mãe acabou falecendo pouco tempo depois. A jovem, já com 16 anos, estava órfã, e vivendo nas ruas, sobrevivendo de esmolas e caridades. E também começou a profetizar com essa idade a vida das pessoas com quem conversava. Até que em 1925, acabou entrando em uma escola para cegos na Sérbia. Mas em 1939, acabou sofrendo uma inflamação na pleura, uma camada que envolve o pulmão. E já estava quase morrendo, mas acabou se recuperando milagrosamente. E os médicos não conseguiram explicar como ela sobreviveu a isso. Tempos depois, se tornou famosa. Depois de ter previsto o naufrágio do submarino russo Kursk, e a partir daí, em 1967, o governo da Bulgária acabou contratando o Babavanga para trabalhar com eles. E assim, se tornando a primeira vidente do mundo, trabalhando como funcionária pública. E foi se tornando mais e mais popular, ganhando mais fama em seguidores. Como também grandes reconhecimentos, também previu a morte da princesa francesa Diana. O atentado de 11 de setembro. Onde ela disse, os irmãos americanos serão atacados por pássaros de aço. E algumas outras previsões importantes como o tsunami de 2004. Totalizando um 80% de acertos. Mas infelizmente, acabou nos deixando em agosto de 1996, com seus 85 anos de idade. Vítima de câncer de mama. Sem dúvidas, as profecias da Nostradamus dos Balcãs, que também era chamada assim, por causa de suas habilidades de clarividência. Deixou muita gente assustada. Mas, o que nos espera para o ano de 2019? Existem muitos supostos profetas que afirmam, que o ano de 2019 irá ser de grandes mudanças radicais para todo o mundo. E segundo Babavanga, o presidente russo Vladimir Putin, irá sofrer um atentado, mas não falou se vai sobreviver. Então fica aí um ar de suspense. Também afirmou que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá sofrer uma grave doença. E que o deixará surdo. E em um futuro vídeo, irei falar sobre outras previsões de outros supostos profetas, incluindo de uma família Illuminati. Mas calma que ainda não acabei, já que esse vídeo especial sobre Babavanga, assim como as previsões para 2019, ela também previu vários acontecimentos para anos futuros, e que você irá conhecer agora. 2016 Sei que essa não é do futuro, mas tive que mostrar, já que ela afirmou que esse ano de 2016, o primeiro governante dos Estados Unidos será um avrodescendente. E também será o último deles. 2018 China irá se tornar uma grande potência mundial, já que é o país que mais cresce no mundo. Tanto na economia, como o PIB, tecnologia, entre outras coisas, que está ultrapassando as grandes potências como Estados Unidos e Rússia. 2023 Agora sim estamos no futuro. Em 2023, a órbita da Terra sofrerá uma pequena mudança. Uma das recentes descobertas foi o estudo que mostrou que a influência gravitacional de Júpiter e Vênus provocou uma alteração na órbita a cada 405 mil anos, e que tem grandes impactos no clima global. Mas até chegar a esse ano, iremos ter mais informações e detalhes sobre esse fenômeno. 2028 A fome será um problema para os humanos, e será criada uma nova fonte de energia. Isso talvez seria a superpopulação que já está acontecendo. A fome está cada vez aumentando devido a falta de recursos em alguns países, e a nova fonte de energia. Talvez seja o sol artificial que os chineses já estão construindo. 2033 O gelo pular está derretendo, e aumentará o nível do mar. 2043 A economia global cresce, mas a Europa entra em conflito com os muçulmanos. 2046 Qualquer órgão humano pode ser substituído artificialmente, e será o método preferido de tratamento. O que deixa essa previsão mais incrível, é que existe um famoso projeto chamado Avatar, que teve início em 2011 pelo russo Dmitry Skov, que juntou uma grande equipe para deixar o humano imortal até 2045. Será que Baba Vanga se referia a esse projeto? Bom, vamos esperar para descobrir. Acho que conseguimos sobreviver até lá. 2066 Estados Unidos usará arma climática para atacar. Será que se referia ao projeto Harp, já que o mesmo tem grandes chances de controlar o clima? 2076 O comunismo irá dominar o mundo, e segundo o grande filósofo Karl Marx, afirmou que o comunismo será a fase final do desenvolvimento de toda a sociedade. 2084 Os humanos terão um controle completo da natureza. 2088 Uma nova doença aparece. O envelhecimento em curto período. Nove anos depois, em 2097, essa doença será curada. 2100 Um sol artificial ilumina o lado escuro da Terra. Mas como assim o lado escuro da Terra? Será que haverá alguma alteração na rotação do nosso planeta, e o sol iluminará apenas uma parte dela? Talvez aconteça algum fenômeno que causará esse problema de rotação. 2111 As pessoas se transformam em robôs. Talvez ela queira dizer que a inteligência artificial dominará, e teremos a capacidade de colocar a nossa consciência dentro dos robôs. 2123 Pequenas nações entram em guerra, e as de grande potência apenas observam. 2125 Hungria descobre e recebe sinais espaciais. Será que são extraterrestres? 2130 Haverá colônias dentro do mar. Será que ela quis dizer que haverá uma superpopulação na superfície da Terra, e que não haverá mais espaço entre ela, e que seremos obrigados a colonizar os mares? 2164 Nascem os primeiros animais metade humanos. Tenho certeza que será por meio da manipulação genética, coisa que já está acontecendo. E que talvez isso seja uma nova espécie. 2167 Surge uma nova religião. 2170 A Terra sofre uma grande onda de seca. 2183 A colônia em Marte se transforma em uma nação com poderes nucleares, e pede a independência da Terra. 2187 Dois grandes vulcões entram em erupção. 2195 As colônias humanas submarinas possuem energias e suplementos em abundância. 2196 Os humanos sofrem uma mudança de raça, e os europeus e asiáticos se transformam em uma única espécie mestiça. 2201 O Sol acaba perdendo força, diminuindo as ondas de calor por motivos desconhecidos. 2221 Na busca de vida extraterrestre, os seres humanos entram em contato com algo horrível. 2256 Uma nave espacial traz uma doença terrível para a Terra. Geralmente as naves que não estão mais em uso podem cair na Terra, e não sabemos o que ela traz junto com ela. 2262 As órbitas dos planetas começam a mudar parcialmente, e Marte está ameaçada ao ser atingido por cometas. Talvez Baba Vanga se referia ao cinturão de asteroides que está entre Marte e Júpiter. E se as órbitas dos planetas mudam, também irá afetar ao cinturão de asteroides, causando assim uma grande ameaça para Marte. 2271 Os conceitos da física mudam drasticamente, e surge uma nova. Será que conseguimos descobrir os segredos de um buraco negro, ou algum outro conceito diferente? 2279 Conseguimos capturar a energia de um buraco negro, e descobrir como funciona. 2278 Os humanos conseguem manipular o espaço-tempo. Isso significa que não podemos viajar ao passado, mas sim, usar os famosos buracos de minhoca, viajando de um determinado ponto do espaço para um outro. E ainda, Baba Vanga afirmou que quando iremos realizar isso, podemos entrar em contato com seres extraterrestres. 2291 O Sol continua perdendo força, e diminui cada vez mais. 2296 Uma erupção solar irá causar a queda de satélites e naves, e deixando a Terra sem energia elétrica. Essa erupção também é conhecida como tempestade geomagnética, ou tempestade solar, que lança uma forte onda magnética, e como consequência desliga qualquer tipo de aparelho eletrônico. 2299 França movimenta seu exército contra o islamismo. 2302 Surgem novos segredos e descobrimentos sobre as leis do universo. 2304 Os segredos da Lua são revelados. Isso é muito estranho, já que existem várias teorias de que a Lua pode ser uma grande nave espacial extraterrestre, e que em breve irei fazer um vídeo especial sobre isso. 2341 Algo terrível se aproxima da Terra vindo do espaço. Será que se algo terrível seja a mesma coisa que encontramos em 2021? Ou pode ser um grande meteorito ou algum outro fenômeno que ameaça a Terra? 2371 Acontece a grande fome. Talvez até esse ano, nossos recursos naturais acabem totalmente, e que a Terra não poderá mais nos oferecer nenhum tipo de alimento. 2378 Uma nova raça cresce rapidamente. 2480 Um sol artificial colide com a Terra e causando uma grande catástrofe. 3005 Uma guerra em Marte causa mudanças na sua órbita. 3010 Um grande cometa colide com a Lua e causa um anel de pedras e poeira em volta da Terra. 3797 Os humanos abandonam o planeta Terra e começam a colonizar outros planetas fora do sistema solar. E surgem novas raças não humanos na Terra. 3803 O novo planeta é habitado. E existe pouco contato entre as pessoas. O clima, as condições do ambiente são diferentes. Alterando o organismo dos humanos. E assim sofrendo algumas mutações. 3805 Mais da metade da humanidade morre em uma guerra pelo controle planetário de recursos. Baba Vanga não especificou se a guerra será entre os humanos ou contra outro tipo de civilização. 3815 A guerra termina. 3854 Os humanos deixam o avanço tecnológico de lado. E vivem como bestas. Talvez essa mudança aconteça devido a falta de recursos. Ou talvez seja a obra da evolução do planeta que iremos habitar. 3871 Aparece um novo profeta dos céus. E cria uma nova religião. 3874 O novo profeta recebe a ajuda de toda a população. E é fundada uma nova igreja. Agora vamos voltar ao passado. Lembrem que as civilizações antigas em suas escrituras. A maioria afirma que seres dos céus chegaram à Terra. E que se passaram por seres divinos. Será que os mesmos seres irão voltar no futuro? 3878 Essa nova igreja irá mostrar às novas pessoas as ciências esquecidas. 4302 Novas cidades crescem no mundo. O desenvolvimento tecnológico avança. 4304 Encontraram como funcionam as doenças. E descobrem a cura de qualquer uma. 4308 Por causa das mutações e evoluções. Deixamos de ter ódio, inveja e outros sentimentos ruins. Os humanos começam a ter um aumento de 34% do cérebro. Teremos uma cabeça maior. 4509 O homem finalmente consegue se comunicar com o criador da raça humana. Isso significa que vários mitos irão ser rompidos. Desde anos passados pensamos em uma evolução natural. Mas na verdade, segundo o Baba Vanga, iremos nos comunicar com nossos criadores. Será que são os Anunnakis ou outra espécie extraterrestre que esteve na Terra milhares de anos atrás e que também usou engenharia genética para nos criar? Esse ano, se a previsão estiver correta, será o ano mais importante para descobrir a nossa origem. 4599 A humanidade alcança a imortalidade. 4674 O desenvolvimento da civilização chega ao seu ponto máximo. Seu auge. O número de pessoas vivendo em diferentes planetas passa dos 340 bilhões. 5076 Chegamos ao limite do universo. E aparece uma nova barreira que ninguém conhece. 5078 Os humanos decidem ultrapassar o limite do universo. Porém, mais de 40% da população está em contra. Ou seja, ao encontrar o limite do universo e ultrapassar, Muita gente estará contra essa decisão. Como se fosse proibido ou como se estivesse com medo de alguma coisa além deste universo. 5079 Fim do mundo Essa é a última visão de Baba Vanga. Mas também é a que mais cria perguntas. Que tipo de fim seria? Será o fim do nosso planeta Terra? Que, segundo as profecias, deixamos em 3803. Ou pode ser o fim de todo o sistema solar? Ou ainda pior, será o fim de todo esse universo que conhecemos? Sem dúvidas, todas essas profecias são incrivelmente assustadoras. E aqui estamos tentando evoluir com todos os aspectos citados nessas previsões. Como por exemplo, existem vários estudos para colonizar planetas. E o mais conhecido é o projeto Mars One. Que em 2030, irá levar humanos para colonizar Marte. Também estudos para descobrir os segredos do universo. Buscar vida extraterrestre enviando verasondas e satélites. Para tentar capturar sinais de possíveis vidas em outros planetas. E no ramo da biotecnologia, estamos procurando imortalidade. Também tentando substituir nossos órgãos. Para algum artificial e assim viver mais. E sabe o que é mais assustador? É que Evangelha Pandeva Dimitrova, sem ter algum tipo de conhecimento de biotecnologia, física, astronomia, astrofísica. Conseguiu prever o futuro com esses temas. E agora eu te pergunto. Como ela tinha conhecimento disso? Em uma das suas últimas entrevistas, ela revelou seu segredo. Afirma que seres brilhantes sussurravam no ouvido dela e contavam tudo. Mas que seres brilhantes seria? Se ela era cega. Com certeza é um dos grandes mistérios que nunca saberemos que irá se realizar. Lembrando que isso pode acontecer, como também não pode. Acreditar ou não é a sua escolha. E isso tem um jeito de descobrir. Esperar mais de mil anos para ver se é verdade. Mas acho que nós não estaremos vivos para contar. E agora eu adoraria saber sua opinião. Você acha que estamos prestes a viver todas as profecias de Babu Vanga? Ou acha que é tudo mentira? Responda nos comentários. E não se esqueça de comentar hashtag sommascarado. Assim fica mais fácil de responder. E por enquanto é isso. Se gostou do vídeo, me ajudaria muito com seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo meu. E se quiser participar nos grupos do canal, basta me seguir nas redes sociais que está tudo aqui na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último e mais importante... Bons Sonhos!